Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo, são 8h58 da manhã do dia 8 de janeiro de 2024. Vídeo da organização do canal, como sempre, aqui na descrição desse vídeo. Para quem é novo, para quem quiser entender como é que o canal funciona, ajuda horrores aquilo ali. Tem bastante coisa para aproveitar no canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo para o portfólio. Um volume ok para uma sexta, não um pujante, mas para uma sexta-feira, fechamento da semana, um volume ok. Acontecimentos, a gente tem vários deles comentados aí para o short, real, com um pouco mais de detalhe. Vários deles comentados também no compom da tese de sexta-feira. E aí mais aprofundadamente, com mais tempo para falar. A gente começa com a Sequoia se manifestando sobre o possível levantamento de capital para pagar aqueles 50 milhões de reais em cash da fusão com a MOV3. A follow-on seria ali o comentado no burburinho de 150 milhões de reais, a operação dizendo que não tem qualquer tipo de aprovação, avaliação nesse sentido. Eu também não vejo como uma opção mais racional. Fazer um follow-on para 150 milhões de reais ali, acho que é o uso da ferramenta errada para uma coisa que poderia ser levantada ali, especialmente agora, depois da zeragem da dívida virtualmente, da dívida líquida, com a ajuda ali do Santander e da BC, é algo que poderia ser feito através de levantamento de capital com o banco. Eu não vejo qualquer sentido nesse tipo de movimento. Login de cabotagem, recebendo navios chinês para a frota, uma vez que tinha sido comprado há tempos, agora entregue. A Petrobras instaurando o procedimento administrativo para investigar a venda da R-LAN, da refinaria Landulfo Alves, casado ali com o movimento que tem sido feito de tentativa de reaver às privatizações anteriores da Petrobras, que a gente viu, que a gente tem visto através de manifestação no CAD, retomada de outra refinaria, que agora me foge o nome. Então, assim, nada de diferente do que a ingerência do governo na operação. Isso apoiadas aqui da R-LAN, apoiado por um parecer da CGU, da Controladoria Geral da União, que vai contra o parecer na época do TCU, do Tribunal de Contas da União. A gestora São Pedro, assumindo maior participação individual na Enjoei, os fundadores têm 20% em conjunto, mas individual ela é a maior com 10,9%. Esse movimento mais agressivo com compra privada de outro acionista participante está indo de 5% de participação para 10,9%. Podendo indicar a tentativa de assumir, possivelmente, eventualmente, controle da operação. Algo a se observar para quem está em Enjoei, a gente não tem qualquer interesse, análise do IPO, está no canal. Eventualmente devemos revisitá-la. Smart Fit batendo recorde de abertura de lojas no quarto trimestre de 2023. 215 lojas no ano de 2023. Uma participação bem pequena, pequena não, mas bem menor. As 66 são franquias, o restante, loja própria. 18% de crescimento no tamanho do grupo, que opera em 15 países da América Latina. A dinâmica mostra a operação com confiança no cenário. Tem um crescimento contínuo de lojas, e no quarto trimestre um estouro de recorde batido de lojas abertas. Então, algo a você observar para quem está comprado, dado justamente que aquela confiança no cenário tem que ser confirmada. Médio e longo prazo pode vir a trazer problema. O TC, antigo Traders Club, respondendo a carta da B3 sobre preço do ativo, que está abaixo de R$1, se não me engano R$0,83, comentando que se não conseguir até junho deste ano colocar o preço acima de R$1, o ativo vai ter grupamento de ações. Algo a você observar, como sempre comentado aqui, o grupamento em si só tem efeito psicológico, mas algo aí para observar para quem estiver na operação ali. Volume exportado. Tem análise do TC, do Traders Club no canal, é TRAD3, é TRAD3, só procurar lá que tem. Se não me engano, consideravelmente recente. Volume exportado de carne, bovina, em dezembro de 2023, batendo recorde, 25% de aumento no faturamento, a média diária ali, ano contra ano. A gente vinha de uma exportação mais fraca durante o ano, praticamente todo, depois do susto. Daquele evento lá com encefalopatia expulgiforme bovina, vaca louca, que se deu por idade, não pela doença efetivamente, não era nada problemático com sanidade dos animais aqui no Brasil. Não era nada justamente de questão sanitária ou de problema ali no rebanho. Isso daí justamente dá a história de um gatilho de pausa automática de exportação para a China e aquilo ali foi todo um embrólio durante o período do ano, não afetando tão negativamente o resultado da Minerva, por exemplo, que vem com diversificação, é bem positivo, mas isso daqui deve melhorar ainda mais esse nível mais forte de exportação. Banco Central aprovando a reestruturação corporativa da XP. A XP e o investimento passa para baixo da XP Banco. Como dito, vejo como uma adequação às normas que regulamentam ali, que regem instituição financeira. No Brasil não vejo como algo muito relevante, nem problemático, só algo aí para se saber, para não assustar se por acaso ouvisse de alguém e tal. PMI, Purchase Manager Index, de serviços dos Estados Unidos, agora divulgado pela ISM, não pela ISMP como anteriormente, é 50,6% vindo de 52,7% em novembro. Então, uma queda considerável, consideravelmente diferente do divulgado pela ISMP. Os dados são feitos com a metodologia de alguma forma diferente, mas algo aí para se observar, a gente não tem nenhuma clareza da evolução que se tinha, até porque vinha de um nível mais baixo, no caso da ISMP. Payroll, criação de vagas, com criação de 216 mil empregos nos Estados Unidos, bem acima do esperado, se não me engano estava na faixa de 170, o desemprego estável em 3,7%, como colocado no compão da tese mais aprofundadamente, alinhado com a trajetória de soft landing, de pouso suave ali da economia americana. Uma redução em algumas áreas da economia, melhoria nas outras, instabilidade no cenário de emprego mais forte, ainda assim, continuidade do arrefecimento da inflação, sem o dano agressivo na economia. A produção industrial no Brasil veio em 0,5%, mais do que esperado, também alinhado com soft landing, com inflexão no macro, continuidade de arrefecimento da inflação, e sem um dano muito agressivo na economia, a gente vê, justamente comentado mais a fundo, no compom da tese de sexta-feira, vídeo que está no canal. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta, Grupo Casas Bahia, a Pets, a Moble, a Minerva, a Zemp, e a Ambipar. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba investiconsensis, só ela falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos mais tarde na live, possivelmente short, real durante o dia, mas mais tarde, com certeza na live, das oito às dez da noite, está tirando dúvida de vocês, valeu galera, beijão!